Opa, alguém levantou, alguém levantou aqui atrás, não, não, beleza, tô tranquilo aqui, opa, tá, munição, bom, munição não me adianta em nada agora, não me ajuda em nada, pois cada vez que eu atiro, começam a brotar zumbis, né, então, não vale muito. Tá, podemos pegar aqui esse machado, já estamos com ele, vamos usá-lo, na última vez nós não pegamos ele, então, agora sim nós pegamos, e vamos tentar aqui, novamente, naquela parte chata, ó, vamos conferir bem aqui, ó, nada de zumbi, ó, tudo morto, tudo realmente morto, né, pois morto eles são, né, eles são mortos vivos, então, ó, ó, ai caralho, eu achei mais lerdo martelo, mas pelo menos ele mata em dois, né, você morreu bonitinho, hein, que gracinha que você morreu, tá, nossa vida novamente está no osso, osso zumbis batendo nas portas, vejo uma mulher comendo aqui, nossa, isso foi uma só, aqui você, você que estava batendo, faz isso não, moça, beleza, tem mais um zumbi batendo na porta aqui, vamos deixar ele entrar, ou não era essa, ou você está atrás da porta, beleza, beleza, vamos lá, fechar essa porta, peguei esse daqui pelas costas, e já virar para não sermos surpresos, surpreendidos, beleza, temos que entrar aqui, mas a porta está fechada, é nessa porta aqui que nós morremos, eu acho, vamos fechar, agora sim nós abrimos, tranquilo, vamos ver quem levanta, levantou, levantou, levantou para cair de novo, né, isso é legal se desse para decapitar, né, os caras, mas, acho que eu estou querendo um pouco demais, opa, levantou mais um, que oleque eu te dei, hein, moça, caramba, ficou de cara nessa, é, o zumbi sumiu ali, vocês puderam ver, né, estava ali, sumiu, mas beleza, entramos por ali, então temos que sair por aqui, temos que dar alguma espécie de volta, sei lá, ó, beleza, tranquilo, galera, vamos com muita cautela agora, pois eu acho que estamos chegando, tá, ao nosso destino, eu acredito que sim, né, vamos dar uma corridinha aqui, nossa, quantos zumbis ali, né, sentar para pegar pelas costas, e bater com o martelo na cabeça desse, beleza, nossa, eu, eu mudei de ideia de entrar ali, eu quero não acreditar que era, que é para lá mesmo que temos que ir, porque seguimos essa seta aqui, ó, tá, que está fechada, é, acho que é lá mesmo que temos que ir, então vamos pegar a nossa arma, pois tem muito zumbi aqui dentro, vamos esperar que não venha ninguém, que não venha ninguém pelas costas, nós não precisamos acordar eles, na verdade, ou chamar a atenção, né, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, subir a escada, já estamos suando, já tem zumbi atrás da gente, tem bastante zumbi atrás da gente, vamos evitar de olhar para trás, vamos subir aqui, essa porta, vamos lá, galera, vamos correr agora, pois eu acho que estamos chegando ao fim aqui, vamos ver se é essa porta aqui, beleza, tranquilo, galera, conseguimos, porra, na raça, que raça que tivemos agora, vamos ver J��요? What shot, watch the tower, watch the wall, what the hell, these are desperate times, you need meds, and I need a very fresh symptom, let him go, I'm sorry, but we need to get ahead Como assim sem tempo? Como assim? Eu preciso esses homens! Será que temos que vir por aqui? Nossa! Nossa! Ah, caralho, velho! Caímos novamente! Pô, não sei o que tínhamos que fazer ali Mas vamos ver novamente Agora sim eu acredito que o respawn Que vai dar respawn aqui bem perto Nessa sala, pelo menos Pois se voltar lá naquele lugar Eu nunca mais jogo esse jogo Pois não, não deve ser, né? Pois deu check-in, né? Acredito que não vai começar de tão longe Acredito que vai começar daqui mesmo Sim, é isso mesmo Já escolhemos aqui quem salvar, né? Poderíamos escolher se salvamos ela Ou esse Noah aí, que é esse cara aí Nós optamos em salvar ele E ó Vamos ver o que temos que fazer aqui E ó, vamos ver o que temos que fazer aqui Bem complicado, viu? Tá muito complicado, galera Mas vamos tentar de novo, né? Afinal de contas O brasileiro não desiste nunca, né? Então vamos lá novamente Então vamos lá novamente aqui Eu não sei se eu estou sendo muito precipitado Não sei o que está acontecendo Mas vamos lá novamente tentar aqui Pois eu não estou com pressa Acredito que vocês também não estejam, né galera? Então vamos aqui tentar É até bom aí para quem não consegue passar dessa parte Já vai aprender aqui Aprender no erro, né? Mas vai aprender Tá, vamos pensar aqui Temos duas shotguns, certo? Temos só uma, a outra deixamos no carro, eu acho Tá, então vamos com essa shotgun Vamos tentar acertar a cabeça deles, né? Ó Vamos trazer ele aqui para baixo, ó Pegamos dois, só Daqui acho que não vai vir ninguém, né? Vamos esperar aí se juntarem Assim fica mais fácil, ó, viu? Pegamos dois de cada vez aqui Assim pegamos só um Beleza Porra, era tão difícil fazer isso Porra, era tão difícil fazer isso Uh! Eu te ganho, cara Grande tempo Eu tenho que ir encontrar um scout Você pode fazer isso Onde está aquele doctor? Ela fugiu enquanto você estava lutando Ela sabia o que era bom para ela, então Ei, eu encontrei esses antes que eles me caíram Não é muito Esse é o cara que encontramos Na última parte, no começo Na entrada do hospital, né galera? É, agora temos que escapar aí Pelo estacionamento Beleza Vamos lá Você vai comigo, cara? Ou vai ficar aí escondido? Ah, você é um bundão mesmo, né mano? Caraca, velho Ia ser bom se tivesse alguém aqui para andar junto, né? Bom, pelo menos temos um suquinho aqui Vamos tratar de tomar Agora Pois Porra, um suquinho só que tem, né? É muita sacanagem Ah tá, agora pegamos outra paradinha que estava escondida E vamos ver agora E vamos ver agora por onde nós temos que ir, galera Temos que escapar aqui pela garagem Pelo estacionamento Aqui está fechado Aqui está fechado Nossa, tem muito zumbi aqui Pelo menos parece que tem muito zumbi por aqui Pois está com muito barulho Nossa Está vindo várias Beleza Beleza Tá, temos que entrar por aqui Eu ia falar que eu achava interessante usar a arma agora, né? Mas vamos tentar ir sem Só desviando aqui, ó Beleza Tranquila Mulher Deixa ela aí Deixa ela aí Nossa Beleza Beleza É, vamos ter que usar shot, porque tem muito zumbi, galera Vamos ter que arriscar Vai, junta aí, junta as duas aí, vai Nossa Quase Vai, vai Pelo amor de Deus Beleza Conseguimos Conseguimos Chupa zumbi E é isso, galera Conseguimos aqui Fechamos essa parte aqui Dessa nossa gameplay Vamos só ver aqui Vamos só ver aqui o que temos O que coletamos Nada Tá, beleza Passamos aí Morremos algumas vezes aí Mas é normal aí Para... para aprender aí, né? E é isso, galera Muito obrigado pela visualização E até mais